olá meu povo muito obrigado por estar aqui mais uma vez antes de mais nada por favor se inscreva nosso canal curta compartilhe é muito importante a sua participação para que o youtube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas vamos lá nossa segunda constituição e início do nosso período republicano é isso aí olha é o grande personagem aqui nós sabemos o marechal deodoro da fonseca vamos entender um pouquinho isso aqui mais só do dólar da fonseca era um homem de confiança de dom pedro ele teve um problema com dom pedro que dom pedro mandou ele punir um militar que deu uma entrevista com o jornal ele não ele se recusou dom pedro demitiu ele mas aí repensou e admitiu novamente conversar acertar os pontos só que ele já ficou estremecida e o que que acontece dom pedro ele estava com diabetes então estava toda diabetes e aí ele estava indo toda hora para a europa para citar se tratar e tudo mais e com isso ele estava não estava fazendo suas conexões políticas ali e uma numa dessas idas dele a princesa isabel promulgou a lei áurea que aboliu a escravidão quando ela fez isso ela praticamente tirou todos os escravos dos fazendeiros que eram os grandes apoiadores de dom pedro segundo o que mantinha ali a nobreza ali com seu luxo e tudo mais isso cria já um um desânimo ali uma um clima muito ruim para ele ele já estava meio desgastado com os militares e também com os religiosos que deu um problema entre os católicos e os mações que dom pedro segundo era um maçom desde sempre e com essa situação a renda teve um fake news o que acontece dia 14 de 11 de 1889 foi publicado uma notícia dizendo que dom pedro segundo iria prender é maricel deodoro da fonseca e beijamin constant no dia 15 do 11 é o que acontece dom pedro é maricel deodoro da fonseca cavalga até a sede do exército brasileiro e lá faz a seguinte frase viva o rei viva a família real viva o exército e ali ele faz o primeiro decreto olha eu gosto de bolinha hoje decreto decreto 1 de 15 de novembro de 1889 lá tá escrito olha proclama provisoriamente e decreta como forma de governo da nação brasileira a república federal ativa e estabelece as normas pelas quais se devem reger os estados federais marechal manuel deodoro da fonseca chefe do governo provisório e aí seus assessores ali ó s lobo rui barbosa quentino boca uva e beijamin constant é e ainda tem esse quando o vander coque correio essa constituição de 1891 lógico olha em 89 ele criou o governo provisório ele era o presidente e até 1891 onde seria feita a nova eleição essa constituição gente ela é inspirada no modelo americano tá quem trouxe essa inspiração foi rui barbosa que era um grande admirador do sistema americano constitucional também nos traz a tripartição de poderes tirando o poder moderador ficando executivo legislativo e judiciário também ela foi a primeira constituição né foi a segunda ela foi é escrever ele na constituição todos são iguais perante a lei ao voto é de elite isso é bem claro deixa claro ali na na própria constituição e nas leis que regulamentam a eleição o estado é laico ou seja não tem religião divide da sai o catolicismo mas a igreja católica continua fazendo nascimento casamento e morte óbito também é com a igreja católica é e é doutor gente sistema constitucional é de controle de constitucionalidade difuso que quer dizer isso todo juiz poderia avaliar vamos colocar assim se aquela lei está de acordo com a constituição ou não tá certo vamos lá com a e por fim né conheceu também colocaram aqui também a doutrina brasileira do habeas corpus o habeas corpus seria para todo ato ilegal tanto de liberdade quanto um ato ilegal contra um direito seu foi conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus a gente vai ver esse artigo aqui vamos conhecer um pouquinho do texto da constituição olha aí ó nós representantes do povo brasileiro reunida em congresso constituinte para organizar um regime de livre e democrático estabelecemos decretamos e promulgamos a seguinte a nação brasileira adota como forma de governo o regime representativo a república federativa proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das antigas províncias em estados unidos do brasil artigo 3º fica pertencendo à união o planalto central da república uma zona de mil 14 mil 400 quilômetros quadrados que será oportunamente demarcada para nela estabelecer se a futura capital do brasil olha aí brasília já planejada desde 1891 tava aí é o congresso nacional compõe-se de dois ramos a câmara dos deputados e o senado federal desde 1891 é assim olha só que eu trouxe a responsabilidade do presidente olha só é o impeachment o presidente dos estados unidos do brasil será submetido a processo ea julgamento depois que a câmara declarar procedente acusação perante o supremo tribunal federal nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade perante o senado decretada a procedência da acusação ficará o presidente suspenso de suas funções olha aí o impeachment desde lá né mas nesse período aqui não foi utilizado nunca a gente vai ver que era só trocando de cadeira ali um indicando outro primo sobrinho amigo e assim vai botando ministro e tudo mais artigo 70 se esse artigo 70 não esse aqui é do direitos eleitorais olha só são eleitores é os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados mendigos analfabetos praças pré-executados os alunos das escolas militares de ensino superior seriam os praças e os alunos ali que estão estudando para se formar como oficiais os religiosos também não podiam certo são ineligíveis os cidadãos não alistados ou seja não pode ser votar não pode votar e nem ser votados agora esse artigo 72 se fosse respeitado a gente teria um brasil muito melhor como eu falei na constituição do império que que acontece gente há uma grande um grande abismo entre o que está na constituição e o que é praticado e quem faz aplicação quem faz a transição ou encurta a diferença entre teoria e prática é a política infelizmente ainda não tivemos políticos capazes de efetivamente exercer e praticar tudo que está dentro de uma constituição e isso traz a perda da fé constitucional que a gente já viu aqui vamos ler olha só artigo 72 vamos lá para o parágrafo primeiro ninguém pode ser obrigado de fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei todos são iguais perante a lei olha agora a república não admite privilégios de nascimento desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias bem como títulos nobiliárquicos e de conselho todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer público e livremente seu culto a todos é lícito associarem-se reunirem-se livremente sem armas a casa e asilo inviolável do indivíduo em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna ficam igualmente abolidas penas de morte e ressalvadas disposições da legislação militar em tempo de guerra olha aí o artigo é o parágrafo 22 do artigo 72 olha dar-se habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se acharem em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder ou seja não é somente para a liberdade de locomoção abuso de poder também é e aqui fica conhecida a doutrina brasileira do habeas corpus parágrafo 30 nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado se não em virtude de uma lei que autorize 70 olha o artigo 73 os cargos públicos civis ou militares são acessíveis a todos os brasileiros observadas as condições e capacidade especial especial que a lei está atuindo sendo porém vedadas as acumulações remuneradas ou seja se esse artigo aqui já fosse conhecido olha é uma é um é um texto legal que a gente conhece desde 1891 mas desde 1891 ele não é praticado entendeu olha os militares de terra e mar terão foro especial nos delitos militares crimes militares começa aqui criar justiça militar a organização e as atribuições do STM supremo tribunal militar serão reguladas por lei olha aí a justiça militar que muitos hoje atacam e querem tanto a extinção da justiça militar quanto da justiça do trabalho todo brasileiro é obrigado ao serviço militar em defesa da pátria e da constituição na forma das leis federais eu coloquei essas disposições transitórias aqui apenas para mostrar isso aqui pra vocês olha é concedida a dom pedro de alcântara ex imperador do brasil uma pensão que há a contar de 15 de novembro de 1889 só que em 5 de dezembro de 1891 ele morreu e a constituição é de 24 de fevereiro de 1891 não deu nem para ele receber um valor de pensão quem assinou a constituição foi prudente de morais que logo foi o segundo presidente da nossa república primeiro foi o deodoro da fonseca e depois vem prudente de morais eu queria colocar essa cronologia que pra vocês olha aí ó presidente provisório marechal deodoro da fonseca depois vem prudente de morais que era militar também campos sales foi ministro da justiça do de deodoro da fonseca rodrigues alves era paulista afonso pena mineiro nilo pensanha era um carioca ali ele ficou ali só no governo de transição porque logo de transição vem quem é hermes da fonseca que era sobrinho de marechal deodoro da fonseca era do rio grande do sul ver se eslão braz era mineiro e foi vice-presidente de hermes da fonseca gol fim moreira mineiro vice-presidente de rodrigues alves e pitácio pessoa foi paraibano era paraibano mas foi ministro da justiça de campos sales artur bernardes foi mineiro e assumiu a presidência mas despertou assim é uma grande revolta houve um grande é uma grande oposição militar aí artur bernardes logo em seguida tivemos o aston luiz que foi deposto por getúlio vargas pela pelo golpe de 30 e julio preste que tinha ganhado a eleição de 30 nem tomou posse porque eu tô colocando essas questões aqui gente que a república velha ela foi um dos períodos mais promíscuos da nossa república ela teve é conhecida também como a república do carro foi instituída ali a república do café com leite que era a transição de rio é de são paulo e minas gerais porque são paulo era o mais rico e minas gerais era o mais populoso e também tivemos muitas revoltas aqui como a revolta da vacina a revolta da do forte de copacabana a revolta da chibata onde os militares colocaram canhões apontados para o rio de janeiro fizeram acordo mas depois eles morreram na outra revolta que eles criaram tentaram criar uma nova revolta que foi lá na ilha das cobras e morreram mais de 600 militares ali tivemos o tenentismo também são paulo e aqui tem dois fatos importantes né da nossa história e que está muito em voga hoje que é o seguinte a semana da arte moderna foi 11 de fevereiro de 1922 logo um mês depois 25 de março de 1922 foi criado o partido comunista então isso aqui foi nesse período aqui do arthur bernardes e aí teve esse problema e tudo mais e está precipitando ali já chegada de getulio vargas ali com estado novo ali com golpe de getulio vargas então gente conhecemos aqui todo esse período conhecemos um pouco dessa constituição do contexto histórico espero ter contribuído aí um pouquinho aí com seu conhecimento para que você tome decisões mais críticas mais cívicas e que a gente não fica impulsionada e apenas por essa polarização aqui alguns vão criticar lá foi é maricó de odora da fonseca militar deu golpe mas você viu que tivemos a maioria foram civis e criaram uma verdadeira promiscuidade republicana aqui então não é direita ou esquerda lado a lado b e meio não é isso gente quem vai mudar a nova o futuro do nosso país somos nós cidadãos brasileiros temos que aprender a votar melhor para que essas pessoas que estejam lá realmente é represente o interesse da sociedade e não de nichos né de partes da sociedade como era dos fazendeiros dos militares da igreja e até hoje a gente tem isso infelizmente a gente ainda não teve uma revolta popular de verdade uma revolução popular de verdade e eu acredito que estamos caminhando para isso estamos aí com governos democráticos há algum tempo isso é muito bom para o brasil espero ter colaborado um grande abraço por favor não se esqueça de se inscrever no nosso canal viu até mais tchau e aí e aí e aí e aí